Eu não tenho mais nada a dizer O que eu sinto eu mostrei pra você As palavras às vezes são fracas Pra quem ama Me encontrei quando você chegou Me perdi quando você partiu Não tentei esconder a saudade que você deixou em mim Eu não quis aceitar esse fim E confesso jamais fui assim Eu deixei meu coração sangrar Fiz tudo pra você ficar E até hoje ainda aguardo molhar Uma lágrima de adeus que eu nunca consegui secar Que loucura eu fiz te amando assim Quando é que eu vou pensar em mim Quando é que eu vou dizer que já não amo mais você Por que é que insisto em te esperar Se eu sinto que não vai voltar Quando é que eu vou achar Outro motivo pra viver É melhor calar pra não dizer Que ainda amo você Encontrei quando você chegou Me perdi quando você partiu Não tentei esconder a saudade que você deixou em mim Eu não quis aceitar esse fim E confesso jamais fui assim Eu deixei meu coração sangrar Fiz tudo pra você ficar E até hoje ainda guardando uma lágrima de adeus que eu nunca consegui secar Que loucura eu fiz te amando assim Quando é que eu vou pensar em mim Quando é que eu vou dizer que já não amo mais você Por que é que eu vou dizer que já não amo mais você Quando é que eu vou achar Outro motivo pra viver É melhor calar pra não dizer Que ainda amo você Que loucura eu fiz te amando assim Quando é que eu vou pensar em mim Quando é que eu vou pensar em mim Quando é que eu vou dizer que já não amo mais você Por que é que insisto em te esperar Se eu sinto que não vai voltar Quando é que eu vou achar Outro motivo pra viver É melhor calar pra viver É melhor calar pra não dizer Que ainda amo você Que loucura eu fiz te amando assim Quando é que eu vou pensar em mim Quando é que eu vou dizer que já não amo mais você Do que é que eu vou dizer que já não amo mais você Do que é que insisto em te esperar Se eu sinto que não vai voltar Quando é que eu vou achar Outro motivo pra viver Eu vou dizer que já não amo mais você Eu vou dizer que já não amo mais você Eu vou dizer que já não amo mais você Obrigado.